O caminhão, o caminhão Coate tá armando Tá armando, sai de perto Eu tô bem longe Puta que pariu A Claymore ela só explode Mas você tem um botão É um detonador, verdade Meu Deus Cê matou o Coate Tu morreu Cê matou o Coate Como assim Cê matou Como assim Meu Deus Como assim E o Pig junto Não dá certo Nada, nada, qualquer jogo